Tá doido, mano? Vim aqui no bar do Zé, peguei uma coquinha aqui, joguei uma sinuquinha, né, mano? E hoje eu vou tá indo entregar o carro do sorteio que teve o ganhador, que foi o Dudu, mano. Mano, o sorteio não foi roubado, tipo, eu fiz numa roleta, não foi roubado, saiu, foi nele o sorteio, tá ligado? Aí, mano, eu decidi, né, tá dando, aí ele pegou e ganhou o carro. Aí eu vou lá hoje entregar o carro lá na casa dele, né, mano? O inscrito pediu pra ir lá, né, mano? Dá o carro pra ele, papum, pirulito. Só vou pegar a minha, a carretinha aqui. Mano, eu deixei o Jetta lá na oficina, na loja de carro, fazendo aquela primeira revisãozinha, né, mano? Pra ele, porque senão ele fica bravo comigo, né, mano? Tem que fazer aquela revisão bolada. Deixa eu dar ré aqui com o carro. Mano, vou pegar o carro aqui, pra levar lá pra casa dele, né, mano? Daquele jeito nervoso. Assinei ali, eu paguei o cara ali, que ele fez a revisão, né, do golfe. Mano, o golfe eu tô indo lá levar agora pro cara que ganhou, né, mano? O cara do sorteio, né, mano? O cara participou do sorteio e levou esse golfe pra casa, mano. E, mano, a minha evoque eu vou sortear também, mano. Cê tá doido? Cê tá doido? Calma aí, calma aí. Deixa eu deixar o carro aqui, né, mano? Daquele jeito. Deixa eu entrar aqui no outro carro, papum. Agora sim dá pra puxar, ó. Daquela cantadinha de pneu, né, mano? Que é o carro aqui que eu tô dirigindo a tração. Dianteira, né, mano? Mano, deixa eu abrir o tatuá aqui, velho. Tô com calor. Mano, esse carro aqui é do meu irmão. Peguei o Jetta dele. Esse carro aqui é do meu irmão. Peguei o Jettão dele. Jetta nervoso, mano. Jetta tá top. Cê tá doido? Mano, se eu não me engano, ele falou que a rua da casa dele é a rua da casa do shopping. Bora ver, é uma rua com um portão branco de um andar só. E tem uma lixeira na frente. A rua do shopping é aquela lá da frente, né, mano? Vou dar a volta aqui, né, papum. Cê tá doido? Meu irmão deve que tá bravo uma hora dessa que eu tô puxando a carretinha com o cardeiro. Ah, moleque. É nessa rua aqui, mano. Ele falou que a casa dele é nessa rua aqui, né, mano? Daquele jeito bolado. Ele falou que é aqui. Mano. Deixa eu ver se é pra cá. Dá certo, né, mano? Mano, esse Jetta tá top demais. Aqui, achei. Achei a casa, mano, do mano. Olha aqui a casa do mano aqui, moleque. Só bati o olho. Cê tá doido? Ele vai ter que assinar uma papelada. Eu tô até vendo. Cê tá doido? Deixa eu desligar o LED, senão vai queimar. Deixa eu colocar o carro aqui dentro pra ele. Ele não tá em casa. Deixa eu dar uma buzinada aqui, ó. Aê, a mãe dele tá em casa, mas ele não tá, não. Vou pedir pra mãe dele assinar o documento. Aí ela depois só vai no cartório pra colocar o carro no nome do... Do filho dela, né, mano? Vou conversar com a mãe dela aqui. Cê tá maluco. Cê tá doido, mano? O golfe entregado. Tchau, golfe. Vou sentir saudade. O golfe tá entregado. Agora eu vou... Vou embora, né, mano? Tomei aquele café, né? A mãe dele me chamou pra tomar o café. Já tomei aquele café. Ela assinou os papeladas, tudo. A mãe do cara. Do inscrito, né? Agora, mano, eu vou deixar essa carretinha lá na casa dos meus pais. Eu vou dar uma saída. Eu vou ter que assinar uns documentos. Vou ter que mexer com um monte de coisa. Cê tá maluco. Cê tá doido também porque, mano, ficar andando com o carro com essa carretinha é feio demais, mano. Muito mais um Jetta. Cê tá doido, né, mano? Cê tá doido, meu parceiro. Deixa eu parar o carro aqui. Vou deixar a carretinha aqui assim, ó. Vou nem manobrar. Deixa eu deixar a carretinha aqui assim, ó. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Manobrar a carretinha é chato. Vou deixar a carretinha aqui. Vou deixar ela assim, ó. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, viveu. Partiu e ele agora... Deixa eu fechar isso. Eu não vou deixar aberto. Cê tá doido, mano, ó. O Jetta do meu irmão tá forte. Mano, vou sentir muita saudade do meu golfe. O golfe que era meu. Vai deixar saudade. Mas, mano, ele foi pro novo dono. Eu não tava usando muito ele. Tá ligado? Foi pro novo dono. Agora partiu. Vou comprar a coca, né, mano? A coca pro meu irmão. Ele ficou enchendo o saco lá em casa. Falou que só uma moça com coca. Aê, meu Deus do céu. Que frescura, viu? Também só de raiva eu vim e foi com o carro dele. Pegar a coca dele aqui, né, mano? Deixa eu pegar a coca dele aqui. Mano, peguei a coca do meu irmão. Agora eu vou ali no banco. Vou mexer em umas papeladas. Cê tá maluco. Mas antes, mano, eu vou passar aqui no banco, no correio, que chegou as molas. As molas pra colocar em suspensão de carro. E essa mola eu comprei nada mais, nada menos, pra um carro Volkswagen. E essa mola eu vou usar no carro do meu irmão. Vou rebaixar o carro do meu irmão ainda. Até o talo, mano. Até o talo. Vou pegar elas aqui. Cê tá maluco. Aê. Coloquei as molas aqui, mano. Então, mano, entreguei o golfe lá pro novo dono, mano. E que venha o próximo sorteio do carro. Tchau. Tchau.